4 de julho, vem no gás, que toque do esquerdinho, hein? Que belo toque, Dudu, dominou, Dudu, ficou cara a cara, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É! Do 4 de julho, Dudu! Dudu Beberibi! Olha o cruzamento fechado, Luciano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Nestor, faz o toque, beleza de bola, Luciano, bateu, PABLO! GOOOOOOOL! É do São Paulo! PABLO! É o gol da virada, pra você curtir de novo! No primeiro jogo, o 4 de julho venceu por 3 a 2. Tem cruzamento, Sara! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Gabriel Sara marca o terceiro! Era o gol que o São Paulo precisava! Olha a bola pro Sara, PABLO pede o cruzamento, PABLO girou! GOOOOOOOL! 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 É do São Paulo! PABLO de novo! Vitor Recife! Olha o Rigoni! Ficou cara a cara, bateu pro gol, tem desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Paulo! GOOOOOOOL! 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 É do São Paulo! GOOOOOOOL! 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 É do São Paulo! M Brian Felipe GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marcando o terceiro Canadian oitavo do São Paulo! Quem sabe o nono 0 no fim do jogo! E Igor Gomes. Tem cruzamento. A bola não vem pra entrada do pequeno área. Igor volta na entrada da grande área. Shailon bateu! Olha a sobra! PABLO. Luciano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do São Paulo! É o nono, Luciano. Nove para o São Paulo, um para o 4 de julho.